Todo mundo fica olhando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Desce a mão na bundinha, desce a rebola a bundinha Todo mundo fica olhando quando ela tá dançando Ela sabe, ela desce, ela fica rebolando Todo mundo fica olhando quando ela tá dançando Ela sobe, ela desce, ela fica rebolando Vai, 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 vai Desce a mão na bundinha, desce a rebola a bundinha Vai, 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 vai Desce a rebola a bundinha, desce a mão na bundinha Descontrolada, fica pirada, fica maluca Ela fica rebolando descontrolada Fica pirada, fica maluca Quando a rocha tá tocando Vai, 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 vai Desce com a mão na bundinha Desce a bola, bundinha, vai, 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 vai Desce a bola, bundinha, e vem com a gente então Vai, 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 vai Desce com a bola, bundinha, desce com a bola, bundinha Vai, 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 vai Desce com a bola, bundinha Desce com a bola, bundinha